Pazuello caiu, a gente tem o novo Ministro da Saúde, agora o que isso significa? Quem é esse sujeito que está assumindo o Ministério da Saúde? E essa mudança de fato representa uma mudança? A gente vai ter o Ministro da Saúde que vai ter o comando do Ministério da Saúde ou a gente vai ter uma pessoa que simplesmente vai dar continuidade no trabalho ou no morticínio promovido por Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde? Muito bem, é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Não sem antes lembrá-lo de que nesta sexta-feira, dia 19, se encerram as inscrições para a Academia MBL. Então, você fazer o teste e depois o pessoal perguntar, ah, mesmo quem não fizer, depois você vai liberar o teste para descobrir que caso seria, qual que é o meu perfil e tal, mais de liderança, de coordenação, de debate? Não vai não, ele não vai não. Não, não vai liberar nada não. Você só vai se você for fazer a Academia porque senão não tem sentido você fazer um teste de perfil porque é a mesma coisa que, sei lá, botar o chapéu seletor na sua cabeça sem você ter sido escolhido para Hogwarts, entendeu? Não faz sentido, se você é um trouxa, você usar o chapéu seletor para decidir qual casa você vai se você não vai para casa nenhuma, no final das contas. Então, pegue sua coruja, se inscreva lá no MBL. Também, não se esqueça de mandar aquele vingar de um Leviossa ali na inscrição do canal. No sininho também você dá aquela alohomora para destrancar o sininho das notificações. E é isso, estou muito bom em Feitiços 1. Vamos lá. O nome do ministro é o Queiroga. O ministro Queiroga, ele é um sujeito que, vamos ver um pouco da biografia dele aí, do currículo dele. Ou pelo menos, a gente nunca pode confiar muito em currículo nesse governo, né? Mas pelo menos o que ele mesmo escreveu no próprio currículo. Ele é um cardiologista, um médico aí do coração, paraibano. De acordo aí com o látice dele, ele está fazendo um doutorado agora em Portugal. Não fisicamente em Portugal, mas numa universidade em Portugal. E ele oficialmente é contra o uso da cloroquina no tratamento ao coronavírus. O que já demonstra pelo menos um mínimo de sanidade. Que hoje você precisa reafirmar o óbvio, né? E diz também que a promessa dele, ao entrar no Ministério da Saúde, é trazer 400 milhões de doses da vacina para o Brasil. O suficiente para vacinar praticamente toda a população brasileira aí com as duas doses. Como ele vai fazer essa entrega dessas 400 milhões de doses que ele já entrou prometendo, não sabemos. Por enquanto, ainda é um discurso como o do Paulo Guedes, que daqui a 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, nós vamos anunciar 3, 4, 5, 6, 7 grandes privatizações para zerar o déficit em 5, 4, 7, 8, 8, 10, 120 bilhões de reais. E quando a gente alienar 7, 8, 20, 4, 5 imóveis da União. Além disso, é um sujeito que defende, sempre defendeu o distanciamento social. Ele disse logo na sua posse que é contra o lockdown, ou seja, que é contra fechar tudo e ter toque de recolher e etc e tal. Mas que defende sim medidas restritivas, de você proibir festas, aglomerações, o uso de máscara também. Que o Bolsonaro parece que fica bravo ali quando o ministro dele usa máscara. Mas o novo ministro da saúde defende, é até bizarro falar, o novo ministro da saúde defende abertamente o uso de máscara. Que um negócio tão basilar, mas passa a ser um mérito. É a mesma coisa você falar, ah não, eu confio naquele político porque ele é honesto. É um negócio tão bizarro, sei lá, minha avó é honesta também, isso me significa que ela seria uma boa parlamentar. Mas é um negócio tão básico, mas que se torna tão raro em momentos anormais, bizarros como que a gente tá vivendo. Trágicos, desastrosos como a gente tá vivendo, desgraçados como que a gente tá vivendo. Que precisa ser reafirmado, que o sujeito defende o uso de máscara pra evitar ou diminuir o contágio pelo coronavírus. Então ele defende o distanciamento social, ele defende o uso de máscara, ele defende que restrições nos comércios, nos bares, nos restaurantes, nos eventos, nas festas sejam tomadas. Mas é contra o lockdown, né? Ser contra o lockdown já é uma premissa básica ali pra ser ministro do Bolsonaro. Que o Bolsonaro, como bem revelou, né, aquela conversa de bastidor que ele teve com a candidata, né, a ministra da saúde, a Ludmilla. O Bolsonaro tá muito preocupado com a eleição dele e sabe que o lockdown é uma medida muito impopular. Ele tá pouco se deixando se você é bom pra saúde, se é ruim pra saúde, se ajuda a desafogar a lei, se não ajuda a desafogar a lei. O que ele quer saber é se é popular ou se é impopular. O lockdown, na visão do Bolsonaro, e sem dúvida, eu acho que boa parte da população é uma medida impopular, né, funcionando ou não funcionando, é uma medida impopular que ele não quer tomar. E ele, a partir do momento que é impopular e que ele não quer tomar, não interessa se funciona ou se não funciona pra ele. E o novo ministro da saúde, né, numa demonstração, né, de submissão em relação ao presidente da república, já chega afirmando que é contra o lockdown. Qual que é o clima que nós temos aqui na Câmara dos Deputados e no Senado também, recentemente tivemos aí uma sessão do Congresso Nacional, então tivemos contato com alguns senadores, sobre esse novo ministro da saúde. Primeiro, é um sujeito que tem algum trânsito, algum contato com políticos, com deputados, com senadores, com líderes partidários, já antes mesmo de se tornar ministro, é uma pessoa que conversava já com alguns deputados, com alguns senadores, então não há uma rejeição generalizada no Congresso Nacional, é esse novo nome. Mas a afirmação dele, né, logo nos primeiros dias de exercício, de que ele seguiria toda a política que o Bolsonaro determinar, né, de que a política de saúde não é uma política do Ministério da Saúde e do Presidente da República, o que é uma grande bobagem, né. Aliás, se o que ele disse é verdade, o Bolsonaro já pode ser condenado no processo, na ação popular que eu movi contra ele, quando ele suspendeu a compra de seringas, porque a defesa dele foi justamente de que a gestão é descentralizada e não é responsabilidade do Presidente da República a compra de seringas e sim do Ministro da Saúde. Lembra que ele jogou, fiz até um vídeo falando sobre isso, jogou a responsabilidade no Pazuello? Pois bem, agora a gente tem uma afirmação pública do novo Ministro da Saúde falando que a política não é do Ministro da Saúde, é do Presidente da República, né. Bom ali, atenção, Ministério Público Federal, atenção, pessoas que vão entrar ali com representações criminais por improbidade administrativa, por improbidade administrativa não é representação criminal, mas representações por improbidade ou que vão entrar com ações populares, é uma boa afirmação ali pra responsabilizar o Bolsonaro por toda e qualquer medida que foi tomada pelo Ministro da Saúde. Mas essa sinalização foi muito ruim, né, porque, assim, é consenso no Congresso Nacional, acho que todo mundo aqui tem muito contato com o hospital, tem muito contato com o atendimento de imposto de saúde, sabe que os sistemas de saúde do país inteiro estão colapsados e que nós precisamos tomar medidas restritivas coordenadas, né, e coordenadas pelo Ministério da Saúde, que é aquele que centraliza todos os dados sobre o Sistema Único de Saúde, sobre os leitos, sobre a logística dos insumos dos equipamentos, né, de proteção individual. Você tem uma sobrecarga gigantesca, né, em cima dos profissionais de saúde, você tem problemas até psiquiátricos e psicológicos, né, da você trabalhar ali seguidamente plantão, depois de plantão ali, 48 horas acordado e trabalhando diretamente num ambiente extremamente estressante, que muitas vezes você não tem proteção, né, individual pra proteger a própria vida, né, profissional de saúde também tendo que ser internado e aí não tem leito pro sujeito, aí o cara internado é uma mão a menos pra trabalhar, né, na UTI, a UTI precisa ter 8, 9 profissionais acompanhando, e você tem 8, 9 profissionais acompanhando 20 UTIs ao mesmo tempo, que você não tem gente pra contratar, não importa qual salário que você pague, enfim, todo esse cenário de caos é muito, é muito bem, bem percebido pela classe política, mas, apesar de todo mundo ter essa percepção de que o sistema tá colapsado, que a gente precisa de medidas urgentes pra solucionar ou pelo menos amenizar esse problema, ninguém parece se indignar com o Bolsonaro tá liderando esse morticínio, nem com o novo ministro da saúde indicando que vai seguir exatamente o mesmo caminho do seu antecessor, Eduardo Pazuello. Parece que é um sujeito que não tem grandes apreços pela própria carreira profissional, ou mesmo, né, pela vida pública, né, ou mesmo pela vida das pessoas que, hoje, né, ele tutela ali enquanto ministro da saúde, já que não vai tomar nenhuma medida diferente daquela que já vinha sendo tomada pelo Pazuello. Parece que o Pazuello foi fritado à toa, né, só pra dar alguma sinalização pro Judiciário e pro Congresso de que existia alguma mobilização, alguma movimentação no Ministério da Saúde, mas, no final das contas, as afirmações, né, que o ministro da saúde vem dando é de que vai seguir exatamente aquilo que o Bolsonaro falar e a gente já sabe muito bem que a condução do Bolsonaro é baseada em popularidade, em querer jogar a responsabilidade da pandemia nos prefeitos e nos governadores, quando os prefeitos e governadores, hoje, por mais discordância que você tenha dos prefeitos de esquerda, dos prefeitos de direita, dos governadores de esquerda, dos governadores de direita, estão, hoje, governador do novo ao governador do PCdoB, estão tomando medidas, até os governadores bolsonaristas estão tomando medidas restritivas, justamente por entender o colapso do sistema de saúde, enquanto o Ministério da Saúde e o Presidente da República continuam negando a gravidade, né, da situação que a gente vive e o número de mortes continua, infelizmente, aumentando todos os dias e a perspectiva dos estados é que o número de mortes continue aumentando até o final do mês, pra daí as novas medidas de restrição passarem a surtir algum efeito e a gente ter uma queda, ou pelo menos um platô, pelo menos uma estabilização do número de mortes a partir do mês que vem. Então, infelizmente, meus amigos, a notícia de um novo Ministro da Saúde não significa a notícia de um novo Ministério da Saúde. Música E aí